Música Crescimo Bola que está lá no setor de defesa Bate na bola o garoto tentando fazer a ligação Direta para o comando de ataque A marcação com o Betão tentando fechar junto Música I like losing control I get high when I'm feeling my flow My mind is focused and I'm ready to go Ready to go I like losing control I get high when I'm feeling my flow My mind is focused and I'm ready to go Ready to go Na na 41 minutos Desse primeiro tempo Brau Está na marcação na caça lá o Betão Música Bate no jogo para ele Cruzamento vem Bem demais o Betão para afastar a bola Música I'm going to show you how we lose control baby Música Watch this Música 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 Ele faz o lançamento para o Guêba Foi bom Vai chegando o Betão Olha o Betão O Betão chegou ali dando um carrinho para cima do Guêba Bola com o Suárez Olha o Muricy Suárez fez o domínio e a passagem do Vila Para fazer Foi travado Fez a leitura certinho o Betão Olha a jogada Olha o Douglas Boa jogada Buscando o Juan Chega o Alberto Vai sobrando com o Bruno César Demorou para marcar Até nos enganou aqui na marcação Betão Faz a inversão com o Sif E vê o Muricy Giovani Olha o Edson na grande área Chega a ver o Betão Ele fez a inversão Não entendi esse lance agora do Cailan Ficou certo né Sofro lá com o Betão Recuperando Não entendi Bruno Faz a abertura com o Juan Já chega o Alberto na marcação dele Seguro mais uma vez O Alberto sai jogando Foi esperto o Alberto Jogou ali não Uma cobrança mais aberta Ele faz a cobrança fechada Jogando lá na área Vai passando essa bola Chegou bem demais o Alberto Vai sobrando com o Elias Forçou demais a jogada Olha o Juan Alberto de novo Dividindo com o Fernando É um Wilson Firmino da Silva Segundo assistente Alessandra Stephanie Oliveira do Santos E o quarto árbitro O Chris Laino Chute Olha a bomba Defesa do Dida E pancada O Dida tá ali A bola Sem muita pressa O Ferreira agora dá um chutão Soares Pra dividir com o Betão Lucas O domínio Abre com o Juan Na esquerda Alberto na cola dele Esse que é o Alberto Alberto Bonfim E não é o Alberto Oliveira Joga na frente Buscando o Douglas Alberto faz o corte Vitor Ganha no alto Olha o CRB com o Dudu Chega o Betão Pra dar um chutão E eu sempre olhando Gorgeous Chilin' With somebody Daughter Yeah She lovin' Me Say She loved The way My chain Sitting Cut the Blink And of course It says My name If you wanna Rain To let you Know Who's Fan To blow Always Winning Check The scope I'm Only Losing Control I Like Losing Control I Get High But I'm Feeling My Flow My Mind Focused And I'm Ready To Go Ready To Go Na 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 Wesley Toca Lá Na Frente Pra Ninguém Sobrando Com Betão Toca Na Frente Com Anderson Lisboa Olha O Dimensão Vai Trocando Passes Boa Trama Preferiu Recuar Essa Bola O Miguel Paulista Até Betão Tem Opção No Meu Com Wellington Abre Com Brau Camisa 10 Do Galo Vem Brau Bola Na Frente Cortou Betão Paulo Henrique Chegou Bem O Jackson Que partida Do Jackson Também Alberto Bem Dimensão Bola Dimensão Tchau Bolão Para Altadeu Tem Espaço Pode Fazer Na Grande Área Jogo Curto Chega Betão Para Fazer Corte 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ataque era bom com o Juan e foi bem demais agora o Arás à esquerda. Michael dá opção, foi para um dois, bola na frente, sai bem na marcação. O Betão pode fazer a grande área. Que isso, que bolão. Buscando o breguete e o Betão fez a leitura certinha. Jesus, foi para o mano a mano, chega o Betão só na bola. Wesley, faz a grande área, vai chegando o Álvaro, antecipou bem o Betão. Cala no meio da confusão, tem desvio, Henrique. Tira de lá o Betão, vai sobrando o corpo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.